Com menos de um ano de funcionamento, o Centro Clínico Vitória já ampliou as suas instalações. Estão aqui comigo o Ivan Pedraza e o Flávio Quadrado, que são os sócios lá do Centro Clínico e vão falar um pouquinho sobre essas modificações já. Flávio, vou começar contigo. Em tão pouco tempo, já aumentaram as instalações lá do Centro Clínico. Como isso? Primeiramente, a gente agradece, obrigado pelo convite para a gente esclarecer também e explicar o que é, qual é o nosso projeto aqui do Centro Clínico para Capão da Canoa. Primeiramente, a gente fez uma ideia de cinco salas iniciais, para a gente começar a atender o público, o público também começar a conhecer a clínica. E a gente observou que cinco foi insuficiente de forma muito rápida. Então, a gente estudou a ampliação em outubro do ano passado e a gente concluiu definitivamente a ampliação agora em janeiro, bem no início do verão. Então, essa ampliação veio em função da demanda que o Centro Clínico já tinha? É, ela veio em cima da demanda que a gente começou a identificar muito rápido. A gente inaugurou em maio, em agosto a gente já começou a identificar essa demanda. A gente tinha uma sala para o dentista, uma para o clínico geral, um para o clínico geral, dentista. Um para o clínico geral, tinha uns também da psiquiatra. Psiquiatra, exatamente. Isso, psicóloga. E aí a gente acabou aumentando, né? E depois a gente viu que, principalmente a demanda para a área da psiquiatria, foi muito grande. Então, a gente viu que precisava de uma sala mais adequada para esse segmento. E a gente também observou uma procura para a área dentária também. A gente tem agora duas salas, que é para esse segmento. Nós temos para o cardio, que é uma sala específica para a cardiologia. Eu acho que é a única que tem aqui em Capão da Canoa, com equipamento de última geração. A gente fez uma ala, uma área bem grande para a nossa fisioterapeuta. Para trabalhar a questão de pilates também, que é muito bacana, ficou bem legal. Para o clínico geral. A gente montou também uma sala para gineco, uma sala para injetáveis. Então, assim, hoje eu digo que hoje o centro clínico, ele está com as instalações ideais para atender o público de Capão da Canoa. E com essas modificações, então, o centro clínico passa a ter 15 especialidades, Ivan? 15 especialidades. Temos desde a área, então, como o Flávio falou, da ginecologia, obstetrícia, desde máquina ginecológica. Fazemos todos os exames também na clínica, temos um convênio com o laboratório Fontana, exames citopatológicos, colocação de implanon, retirada também, colocação de dil. Temos, então, como o Flávio falou também, os dois consultórios dentários, né, completos. A área de cardiologia, o nosso cardiologista faz, então, toda a parte de esteira ergométrica. Isso que eu queria te perguntar, que o Flávio citou aqui, a cardiologia hoje, a gente tinha alguns profissionais na nossa região aqui, mas que não tinham toda essa estrutura. Explica um pouquinho mais, Ivan, pra gente. O que é a estrutura de cardiologia que o centro clínico tem hoje? Hoje, a pessoa não precisa mais se deslocar a Porto Alegre ou a um grande centro pra fazer os exames cardiológicos de rotina. Temos lá no centro clínico, então, uma esteira ergométrica, né, Temos a questão de mapa, mapa de pressão, temos a questão de router também, três canais, e temos também o eletrocomputadorizado, né, que o nosso cardiologista disponibiliza e já lauda os exames na mesma hora que ele faz o atendimento. Então, é um cardiologista com toda a sua estrutura aqui na nossa região, né, faz bastante diferença. Então, essa ampliação do centro clínico Vitória, ela ia ser inaugurada através de um coquetel de lançamento da 41ª edição da revista Tela 20. Infelizmente, com a situação aí do coronavírus, nós tivemos que adiar esse coquetel, Flávio. É, e frisando, adiar por um tempo indeterminado, né. A gente entende a importância que é das pessoas tomarem a consciência de que realmente a gente tem que se resguardar, né, independente do local. Eu sabia que a gente ia fazer um coquetel amplo, né, numa área bem ampla, mas acho que junto com a parceria da Tela 20, a gente achou melhor a gente adiar, porque é um momento que todo mundo tem que se unir, um momento que todo mundo tem que ter essa consciência de que vamos se preservar, vamos cuidar de si, vamos principalmente cuidar dos entes que estão na área de risco, né, para a gente fazer parte também, conscientemente falando, e que independente da inauguração, da ampliação, que é uma coisa que é importante para a gente mostrar para a cidade, né, mas acho que é o momento agora de a gente realmente tomar essa consciência, e vamos contribuir para esperar até o momento certo para a gente fazer esse novo convite junto com a Tela 20. O Centro Clínico Vitória, ele já vinha com essa preocupação social aí quando fazia ali as suas ações solidárias, né, Fábio? Então já é da... É, já vem do nosso DNA essa preocupação, principalmente com a comunidade, né. Isso é uma coisa que eu sempre falei para o Ivan, a gente sempre cuidar uma parceria, não só a questão do Centro Clínico Particular, área particular, mas assim para ela passar para o público também a importância dos cuidados, porque todo mundo sai ganhando, né. A gente sabe que a questão da saúde em qualquer município hoje no Brasil é uma questão muito complicada, complexa. Agora, se todo o setor privado tiver essa ideia de que nós temos que se unir, nós temos que passar a ideia de que não precisamos só deixar com o setor público, né. Nós temos também que fazer a nossa parte. E é uma coisa que todo mundo sai ganhando, independente da situação financeira. Muito bem. Em falar, em fazer a nossa parte, então, eu vou pedir para que o Ivan explique para a gente quais são os protocolos lá do Centro Clínico, então, a partir de agora, com a situação do coronavírus chegando, próximo à nossa cidade aí, o que o Centro Clínico vai falar para os pacientes que já estão em atendimento, principalmente os crônicos, né, que tem um grande risco aí, e quais são os procedimentos a partir de agora? Hoje a gente mantém o funcionamento nos horários normais do Centro Clínico. Estamos disponibilizando aos nossos pacientes do Centro Clínico para que eles entrem em contato conosco, para que a gente passe para o profissional médico que lhe atende, a melhor forma de ele ser atendido, que ele não precise ir até o Centro Clínico se realmente ele está em um grau de risco elevado. Ou seja, se ele precisa trocar uma receita, entraremos em contato com o médico e o médico vai disponibilizar a melhor forma de fazer a renovação dessa receita, para que ele não tenha que se expor. Isso em pacientes que já estão com alguma doença que não é corona, né, Ivan? Então, esses pacientes que precisam começar ou continuar um tratamento de outras doenças fora a Covid-19, eles podem entrar em contato por um telefone lá com a clínica para não se expor ao vírus. Com certeza. O pessoal pode entrar através do telefone 3416-9374. A gente vai continuar os atendimentos normais, os médicos estão atendendo nos horários normais, porém, com algumas restrições conforme a Organização Mundial de Saúde está prevendo, né? Disponibilizamos mais álcool gel nas salas. Também, então, aquelas pessoas que não levem acompanhante junto para fazer as suas consultas. E se alguém tiver com tosse e febre, que procure diretamente o setor de epidemiologia do município ou vá no 24 Horas ou, né, ao Hospital Santa Luzia. Nesses casos de suspeita de coronavírus, tô com febre, tô com tosse, posso estar com coronavírus. Não é no centro clínico Vitória que se resolve essa situação? Com certeza não. Hoje a Prefeitura Municipal disponibilizou de um fone de contato para qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, entre em contato com o setor de epidemiologia do município e eles vão suprir as necessidades do pessoal. Muito bem, então, Flávio, para a gente encerrar aí, não temos previsão ainda para voltar com o coquetel, mas, né, esperamos que isso... É, a gente espera que passe logo, né, para a gente, que é do setor produtivo, a gente estar preocupado, né. É uma situação que, ela é inédita no Brasil e a nível mundial, então, nós estamos monitorando isso, né. E para nós, que é do setor privado, a gente está tentando se adequar e pensando, assim, o que fazer para contribuir também. Mas eu digo, assim, para o público em geral, a gente tentar se organizar o máximo possível, a gente tentar ter consciência de que não existe aquele pavor para ocorrer uma desordem social, que em si que é o que mais nos preocupa, né. Essa questão que as pessoas estão, elas estão apavoradas, né, elas estão preocupadas. Se eu for ficar quarentena, elas imaginam que ficar 40 dias confinadas num local fechado, como é que elas vão se alimentar, como é que elas vão se auto-sustentar, né. Isso é uma coisa que eu acho que até vocês, que são formadores de opinião, que é muito importante explicar isso. Quarentena não é algo, assim, fora do comum, é algo até normal para países que estão acostumados, né, com essa situação. Mas eu digo assim, é a gente ter consciência e ficar tranquilos nesse momento, que não precisa bater o pavor, né. Nós temos que ter a tranquilidade de que é uma situação nova, é uma situação que a gente não tem como avaliar e ter a previsibilidade, que a gente gosta de ter, mas realmente, nesse momento, a gente tem que ter a consciência e puxar o freio e ficar tranquilos o máximo possível. Então, o recado aqui do Centro Clínico Vitória é para que vocês possam também ficar nas suas casas para prevenir e não para causar pânico e medo, né. Então, o Centro Clínico Vitória fazendo a sua parte aí junto com a sociedade e a gente vai mostrar, sim, as novas instalações a partir da 41ª edição da Revista Tela 20, assim que tudo se normalizar. Então, um ótimo dia para todos vocês e vamos ficar atentos aí às próximas informações. Tchau, tchau.